Importa muito o que se faz fora. Muito. Por quê? Nós estamos falando aqui do Fortaleza, né? O Fortaleza tem 2 milhões de torcedores. O Fortaleza tem inúmeros patrocinadores. O Fortaleza é acompanhado hoje no estado do Ceará, no Brasil e na América do Sul. Então a gente representa uma imagem. Certo? E essa imagem tem que ser representada por cada um que veste a camisa do Fortaleza. Assim como o dirigente tem que ter a sua postura, o treinador, o jogador também. Então importa muito o que se faz fora de campo. É outra prática que também não existe mais, pelo menos não deveria existir no futebol, que é a de ah, se dentro de campo ele resolve pode fazer o que for fora. Não. Os próprios atletas não aceitam mais isso, aquele cara que quer ser melhor do que todo mundo, que cria problema de todo jeito. Ele começa a ficar de lado no grupo, os clubes deixam de aceitar. Então importa muito. E a gente, pra contratar, faz esse tipo de investigação, de cuidado. Às vezes, ah, vem um atleta que tem um histórico, ok, mas a gente foi pesquisar e dá pra trabalhar e acolhemos e tal. Também não não é só, vou usar o termo, não é só Santinho também que tá dentro do futebol. Até porque você trabalha ali com 30, 35 pessoas e tem personalidades diferentes. é natural, mas às vezes também tem falsas ideias que se passam de algumas pessoas. Eu vou citar aqui, Lucas Lima. Lucas Lima quando chegou no Fortaleza, ah, o Lucas Lima tem problema. Nunca deu um problema dentro do Fortaleza. Zero, 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 zero. Marinho, mesma coisa. Ah, porque o Marinho é isso e aquilo. profissional, corre, se doa, acerta, erra, mas é extremamente profissional. Então, a gente pesquisa, não vai só pelo estereótipo, vai mais a fundo, mas a gente rejeita e seleciona sim atletas que não vão agregar pra nossa imagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho